Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos de skin care do ano de 2021. Resumir aqui, neste vídeo, todos os meus favoritos de skin care do ano inteiro. E vou-vos dizer quais é que são os meus favoritos, tendo em consideração que eu não sou skin care specialist. Isto é aquelas partes dos anúncios, tipo, dos medicamentos, é que eles falam muito rápido. Vamos ter por favor, em consideração que eu não sou skin care specialist, eu sou uma acreditadora e, portanto, levem tudo com muito cuidado o que eu estou a dizer. Portanto, isto são só as minhas sugestões, os meus favoritos, e, portanto, com muito cuidado, mas... Obviamente, como foi um ano em que eu falei muito de skin care e fui boa entusiasta de skin care e cada vez acho que gosto mais do assunto, achei que era pertinente este ano, temos um vídeo só sobre skin care. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como vos disse, vou fazer a minha skin care routine enquanto falo dos meus favoritos de skin care do ano de 2021. Este vídeo não é um vídeo de skin care routine, para vídeo de skin care routine eu fiz um no final de setembro, se não estou em erro, que eu vou por aqui, ainda está atualizado. Só mudei um ou outro produto, de resto ainda está atualizado. Eu vou simplesmente fazendo o meu skin care enquanto falo de produtos de skin care, porque eu achei que fazia todo sentido. Portanto, tenho a pele lavada e, antes de passar para o passo seguinte, vou-vos falar dos meus cleansers de... cleansers faciais favoritos do ano de 2021. Então, temos a La Mousse de Chanel, como sempre. Este é um favorito de skin care há não sei quantos anos. É um dos meus cleansers favoritos, sempre sai em creme espesso e vocês misturam um bocadinho de água e cria uma mousse espessa muito, muito purificante. Ela não é purificante ao ponto de vos deixar com a pele ressequida, se tiverem a pele seca, mas deixa-vos a pele purificada. Depois tem o Fresh Soi Cleanser e o Cosrx Low pH. Por acaso, o Low pH é o que eu estou a utilizar neste momento. São semelhantes. Eu diria que eles até são dupes um do outro. Até o cheiro é relativamente parecido. O da Cosrx faz um bocadinho de mais espuma do que o da Fresh, mas eles são muito semelhantes no aspecto em que sai, tipo em gel transparente. Faz espuma, mas não é uma espuma espessa. É uma espuma suave. E limpa a pele sem deixar... portanto, não purifica imensa a pele e não limpa em profundidade. Não é tão purificante, se calhar, como a da Chanel, mas é mais gentil. Por exemplo, se tiverem uma pele mais seca ou se tiverem uma pele muito sensível, estes dois são sim os mais gentis. Eu gosto muito dos dois. Ora, antes de passarmos para dos mais rilhantes, temos que falar, por fim, do Fluvic Acid Cleanser da Inkey List. Este apareceu na primeira metade do ano aqui no canal. Eu gostei muito. Era o cleanser mais recente da Inkey List. Eu já tinha experimentado o da Acid Salissa de que gostava imenso. Saiu o Fluvic Acid Brightening Cleanser e eu comprei e gostei muito. Tem uma textura meio emoliente, mas não é demais. Portanto, é emoliente ao ponto de, se vocês quiserem, sem água, utilizar-o quase como se fosse um cleansing balm e retirar a maquilhagem, ele funciona muito bem para isso, mas se quiserem misturar aquele gel bálsamo com água, ele faz espuma. Não é uma espuma muito intensa, mas faz uma boa espuma para lavar o rosto e tem ingredientes que ajudam a clarificar a pele. É mais com manchas, uniformidade da pele, o Acid Fulvic ajuda muito, principalmente, com iluminação da pele e manchas. E, por fim, temos que falar de cleansing balms e cleansing oils. Então, sem dúvida que o Chanel Le Wheel está sempre aqui. É como um Chanel Lamousse, são aqueles dois produtos de limpeza da Chanel que eu adoro e aos anos que uso e gosto sempre. E depois, tenho que falar do Emma Hardy Moringa Cleansing Balm, que é o que eu estou a utilizar neste momento, que é um cleansing balm mesmo em pote, que tem uma textura extremamente luxuosa. A textura é mesmo cremosa, é mesmo rica, mas não é rica demais. Tem uma textura muito, muito sensorialmente luxuosa. Um cheiro ótimo e retira-se para a minha maquilhagem toda. Vocês aplicam no rosto seco, com a maquilhagem e massagem tudo e depois sai tudo na água. Obviamente, o Squalene Cleanser da The Ordinary é assim, o meu último produto de limpeza no geral. Sendo que ele pode ser utilizado sozinho como cleanser, apesar de ter uma textura que não faz praticamente espuma. Mas eu uso muito é como cleansing balm cleansing oil. Ele sai mais quase em creme bálsamo, não é tão espesso como um bálsamo, mas é mais para o creme. E depois, quando vocês o começam a aquecer na pele, ele transforma-se em óleo e retira a maquilhagem toda. Embora a Daymahard seja o que tem, a textura mais luxuosa e sensorialmente seja assim, o mais requintado, digamos assim. A The Ordinary é um absurdo para o preço que ele funciona tão, tão bem. Também quero muito experimentar o Daymquilis, mas este, sem dúvida, o Squalene Cleanser da The Ordinary é um produto que eu não sei como é que ainda não voltei a recomprar porque é awesome. Agora passamos para pseudotónicos. Obviamente, um que tem que aparecer aqui, que aparece já... Eu acho que já em 2021 apareceu... Não, em 2020. Agora estamos em 2022, estou um bocado perdida. Acho que em 2021 este também já apareceu e volta a aparecer. É o tónico de AHA da REN, que é o meu tónico de AHA favorito de sempre. Que é o Ready Steady Glow AHA Toner. Eu este só uso à noite. Não uso todas as noites, eu vou alternando. Mas é, sem dúvida, dos tónicos AHA que eu já experimentei o meu favorito. E por acaso, como já é de noite, eu vou utilizá-lo agora e tenho aqui o meu espelho. Valeu é, este apareceu no vídeo, nos favoritos de maquilhagem. O espelho da Maki Beauty. Mas como ele também dá para o skincare, eu vou voltar a falar dele. Porque eu acho que ele, na verdade, pode aparecer em todos os favoritos do ano. Porque ele não se enquadra nem propriamente em maquilhagem, nem em skincare, nem em produtos de corpo, nem em produtos de cabelo, nada. É um espelho, né? Portanto, entra para o tweet. Em termos de BHAs, não o sempre. Lá está, a skincare routine tem que ver o vídeo, eu não vou aqui dar muitos detalhes. Mas BHAs, o Glow Recipe, Watermelon... Eu vou pô-lo aqui. Watermelon, tónicos, cenas de ácido salicílico, é maravilhoso. E o da Paula's Choice, sem dúvida que é o meu favorito de ácido salicílico de todos. Paula's Choice 2% Liquid BHA Exfoliante, que também vou pôr aqui. Por fim, em pseudotónicos, embora eles sejam... Eles descrevem-nos como sérums, mas eu acho que a textura deles é tipo tónico. São os produtos do Hiram e eles são tão gentis na pele, não são nada agressivos. Eu tenho o ácido salicílico, o tónico de ácido salicílico e Sea Kelp, que eu vou por aqui. Gosto muito de utilizar este durante o dia. Vou alternando, não uso o da Paula's Choice nem o do Hiram nos mesmos dias. Portanto, vou alternando. O do Hiram é sem dúvida uma opção com BHAs, portanto, com ácido salicílico mais suave do que o da Paula's Choice. O da Paula's Choice seria, assim, a opção avançada. É o que eu mais gosto. Gosto mais do da Paula do que do Hiram. E também gosto muito do de noite, o da ácido mandélico e Rice Bran. Que lá está, nas noites em que eu não uso este de Ren, uso o do Hiram. Continuo a achar que gosto mais deste. As texturas do Hiram e os ingredientes do Hiram são mais... Portanto, eu acho que são mais para todas as peles. Portanto, mesmo as peles mais sensíveis que têm um bocado medo de ir para ingredientes ativos com grandes concentrações. Os produtos do Hiram são muito bons para isso. Porque vocês têm a eficácia, mas sem concentrações altíssimas e às vezes que podem sensibilizar muito a pele. Agora, passamos para produtos de olhos. Tenho 3 produtos de olhos, portanto, 3 cremes de olhos para falar. Um deles é este, que é o que eu vou pôr agora. Que é o creme da Lumine, que eu só comecei a utilizar em novembro. Portanto, ele tem... ainda não tem 3 meses e já está quase a acabar. Eu tenho gostado tanto, tanto, tanto deste creme. Eu ponho mesmo assim. Ponho assim, tipo um bocadinho. Ele é completamente transparente, portanto... Não, vocês conseguem ver. Este é o Lumine Nordic Hydra Purity Dew Drops. Hydrating High Gel. Basicamente, é um gel para os olhos hidratante que hidrata os olhos sem pesar. Gosto imenso deste. E o da Mison, o Snail Eye Cream, que eu também falei muito, principalmente no início deste ano. Também adoro, adoro, adoro. Estes dois, o Mison e este, eu diria que são tipo os meus favoritos de dia. E o Retinol Eye Cream de Inkey List é o meu creme favorito de noite. Obviamente, só o uso nas noites em que faço retinol. Nas noites em que não faço retinol, uso um dos do dia, ok? Portanto, estes são, sem dúvida, os meus cremes de olhos favoritos do ano. De seguida, temos aqui a categoria de sérums. E então, nos sérums, eu tenho, obviamente, os de Inkey List, que eu falei bastante durante o ano. No caso, o ácido hilerónico, que eu tenho sempre na minha coleção. A Niacinamida e o Q10. Eu hoje vou utilizar uma Niacinamida de Revolution, mas isto não me vai entrar. Eu estou a utilizá-la porque eu não gosto de desperdiçar coisas. E eu não desgosto desta Niacinamida, mas sem dúvida que, tipo, a da Inkey List dá 10 a 0. Portanto, eu não vou pôr este nos favoritos, embora vá utilizá-lo hoje. Não faz muito sentido, mas vocês entendem. Estes são, sem dúvida, assim, os básicos que eu adoro. Depois, obviamente, tenho que falar do sérum de ácido, o sérum de retinol da Inkey List, o de noite. Eu adoro esse sérum. E lá está, eu estou sempre a rodar de retinol aqui no final. E sem dúvida que o meu produto de retinol favorito que eu alguma vez usei é o sérum de retinol da Inkey List. E, por fim, sérums de vitamina C. Tenho dois favoritos deste ano. O Medicaid C-Tetra. Eu diria que é um bom sérum de vitamina C para quem se quer iniciar na vitamina C. Tem uma textura que é facilmente absorvível pela pele. E, pá, a vitamina C é sempre bom. Depois tenho, obviamente, a minha mais recente descoberta na categoria das vitaminas C, que é o da Paula's Choice, que é o C-15 Boosted. Eu acho que é C-15, ou é C-15 ou é C-20. Eu acho que é 15% ou 20% de... acho que é 15%. 15% de vitamina C e depois tem também ácido ferúlico. E ajuda muito não só a caluminizar da pele, que é um dos principais efeitos da vitamina C, mas também ajuda muito com a mancha de hiperpigmentação. Devo dizer que estes dois produtos, nenhum deles tem texturas complicadas. São quase textura a puxar para o óleo. Portanto, eles devem ter uma base em esqualã, não qualquer coisa. Portanto, texturas a puxar para o óleo, mas que são rapidamente absorvíveis na pele. E mesmo na pele oleosa, eu sinto que absorve com uma rapidez, sem deixar aquele resíduo oleoso que a pele oleosa tanto detesta. Portanto, sem dúvida que estes são os meus cherons favoritos de 2021. Ora, vamos passar para cremes. Então, cremes de dia. Sem dúvida que o da Ionic, o Centella Calming Gel Cream, continua a ser o meu creme favorito de sempre. É um creme que tem com ingredientes de centella asiática, niacinamida, e agora não me lembro de mais nenhum, mas tem vários ingredientes. Tea Tree, árvore do chá, é espetacular para pelas misturas oleosas. É super calmante por causa da centella asiática. Ajuda também com o acne por causa do tea tree e por causa da niacinamida. Leve sem resíduo nenhum. É maravilhoso, principalmente para o verão. Quem tem pelas misturas oleosas, o Centella Eye Cream é o melhor de sempre. Depois o First Aid Beauty Coconut Gel Cream. Por acaso, não sei se ela é gel cream que se chama, mas é o... eu acho que é Coconut Water Cream. Eu tive um pequenino, um deluxe, e adorei-o. Sem dúvida que é da First Aid Beauty. Eu agora tenho este para a noite, mas eu acho que quando voltar a recomprar este, este chão da Look Fantastic, quando voltar a recomprar este, se calhar compro o creme de dia de Coconut da First Aid Beauty, porque eu gostei muito. E depois ainda tenho mais um que também falei aqui no canal durante o ano 2021, que foi da SBR. Vou deixar os links todos em baixo na descrição. E lá está. Muitos destes produtos, quando vocês virem este vídeo, vão estar em saldos, porque eu vou lançar estes vídeos na primeira quinzena de janeiro. Portanto, se tinham planos de comprar algum destes produtos, ou queriam ver recomendações de saldos, etc., aproveitem para ver agora, porque obviamente vão estar com preços muito mais acessíveis. Mas, SVR, voltando ao assunto, SVR, o Hydraliane Legeret. E adorei. Lá está também, maravilhoso papel de mistas oleosas. Em termos de emoliência, peso, whatever, está tipo quase ela por ela com o da First Aid Beauty. Se calhar um bocadinho mais... Ainda um bocadinho mais rico que o da First Aid Beauty, se calhar eu diria. Portanto, o mais leve de todos, zero resíduos, vocês não sentem absolutamente nada. As pães mais oleosas, sentem o Cream da Ionique. Depois, se calhar o Coconut Water Cream da First Aid Beauty. E, por fim, o SVR Legeret, Senas, Hydraliane. Mas os três maravilhosos. E os três, sem dúvida, eu aconselho para cremes de dia. E depois, por fim, para creme de noite, eu tenho utilizado praticamente sempre este do ano inteiro, que é bem mais pesado. Este aqui, ele até é mais aconselhado para pães mais pó secas. Portanto, ele até tem aqui uma barrinha, que é deste lado das pães oleosas e deste lado das pães secas. E ele está, portanto, está a menos de meio a puxar mais para as pães secas. Portanto, não é especificamente papel seca, 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 mas é mais papel normal a seca. E ele tem uma textura mais espessa. E vocês conseguem ver que é assim mais desbranquiçado, rico. Eu até posso tirar um bocadinho, porque eu vou aplicá-lo, só para vocês verem. Estou a ver, é um bocadinho mais emoliente, mais rico. Não tem aquele escorregadio dos cremes muito ligeiros, ou em água, ou em gel, que as pães oleosas normalmente procuram. Se tiverem, por exemplo, pele normal a seca, ou pele seca, até podem utilizar este creme durante o dia. Eu gosto muito de utilizá-lo à noite. Ou para misturar botinhas de autobrasador, que é o que eu vou fazer hoje. Ou para misturar óleos, tipo o da Pai. Este creme é muito bom para utilizar à noite sozinho, ou com gotas de autobrasador, ou com gotas de óleo, porque é assim mais emoliente, mais rico, mas absorve muito bem na pele. E ele tem como ingredientes, tem colagênio, que ajuda com alguns cuidados anti-idade. É sem dúvida o meu creme de noite favorito, e é o que eu vou utilizar agora. E no caso, eu como já estou a ficar bastante clara, vou utilizar, hoje é a noite de utilizar autobrasador. Portanto, eu neste momento estou a utilizar o Isle of Paradise. Mas sem dúvida, este aparece aqui nos favoritos, e vai aparecer quando eu falar de autobrasadores, no vídeo de corpo, cabelo, etc. Mas fiquem sabendo que as gotas da Tanelux continuam a ser as minhas favoritas. Porque o bronzeado da Tanelux é muito mais natural do que o da Isle of Paradise, mas agora estou com o da Isle of Paradise. Eu quando quero assim um bom bronzeado, ponho tipo 4 gotas. Quando quero muito bronzeado, ponho tipo 6. Quando quero muito, muito suave, ponho 2. Misturo com o creme e aplico no rosto inteiro. Isto não tem cor, as da Tanelux também não têm cor, portanto é misturá-los muito bem e aplicar rosto e pescoço inteiros. Nos extras tenho, obviamente, Rose Ip Oil da Pai, que é um óleo, portanto eu não sabia bem a categoria enquadrá-lo. Portanto eu pulo nos extras, que é o óleo de Rosa Mosqueta da Pai, que também acho que já apareceu nos favoritos o ano passado e volta a aparecer este ano porque continua a ser um produto que eu adoro. Depois tenho também, com extras, tenho o Cicaplast da La Roche-Posay, que se vocês viram o meu canal aqui durante o ano, vocês viram que eu falei muito do Cicaplast, porque ele salvou-me quando eu tive uma irritação muito agressiva nas axilas e lá está, eu já tinha tido Cicaplast antes e o Cicaplast é mesmo aqueles produtos que nós só, eu acho que só nos lembramos dele quando estamos em apuros e precisamos mesmo de uma cena que nos salve. O Cicaplast salvou-me a sério, eu acho que foi imenso, não estou em erro, tive aquela irritação agressiva em cima das axilas e fiz duas tatuagens novas também no fim do ano e Cicaplast é muito bom também para tatuagens, portanto Cicaplast tinha que ter uma menção honrosa porque salvou-me. E por fim, tenho um extra também que é o produto, o sérum para sobrancelhas pré-vaz da Elizabeth Arden, que o ano passado também apareceu aqui no canal e este ano volta a aparecer e eu continuo a utilizar, embora eu ache que as minhas sobrancelhas já estão muito melhor, eu continuo a utilizá-lo porque eu quero é mesmo tipo ter umas sobrancelhas daquelas à séria e eu acho que ainda não cheguei a esse ponto, para mim é grande pena, mas eu ia de lá chegar, portanto este sérum é maravilhoso. Ele também supostamente é para pestanas, também ajuda a que as pestanas cresçam mais rápido, mas eu acho que ele não faz praticamente nada às pestanas, eu não noto nada, mas as sobrancelhas eu noto bastante, ele é caro, mas dura e ajuda-me muito a que nasçam pelos onde nunca antes nasceram. Ora, SPF, proteção solar, very, very important, eu tenho apenas 4 para falar. COSRX, o Aloe Soothing Sun Cream, é cruelty free, barato, barato, não é tipo abaixo dos 10 euros, infelizmente, mas em termos de qualidade para a textura que é, é bastante em conta e é SPF 50, ele sai branco, mas assim que vocês começam a espalhar ele desaparece por completo, não deixa resíduo branco, portanto aquele white cast nenhum, tem um cheiro maravilhoso. Depois tenho uma opção mesmo, mesmo muito mais em conta, que a textura não é de todo tão boa, sente-se um bocadinho mais na pele, portanto acaba por ser esse cara um bocadinho mais hidratante, que é o da Revox, que eu vou por aqui também. Este vocês encontram na Make Beauty, ele é à base da Acid Hyaluronic, se não estou em erro, e bem, é um bocadinho mais hidratante e acaba por se sentir um bocadinho mais pesado na pele, embora eu acho que ele continua a ser leve, é uma opção mais em conta. E por fim, obviamente os meus favoritos, Supergoop, o Unseen Sunscreen, parece literalmente um primer de poros transparente de silicone, é o melhor para utilizarem por baixo da maquilhagem sem dúvida, porque ele faz zero resíduo, vocês parecem que não estão a aplicar nada no rosto, é o melhor de todos, porque vocês parecem que aplicaram um daqueles primers de silicone debaixo, para apagar os poros, debaixo da maquilhagem, em vez de aplicarem um protetor solar e sentem nada. E por fim, um que eu também descobri este ano e que adorei, é o da La Roche, que usei o Yalu B5 Gel Sun Cream, é SPF 30, este não é cruelty free, mas tem uma textura maravilhosa. Sai assim num gel transparente azulado e parece que vocês acabaram literalmente de aplicar um serum de ácido hialurónico na pele, é mesmo, é tipo um splash de água hidratante para as peles secas, eu diria que este é o mais interessante e no verão eu gosto muito sem maquilhagem nenhuma de aplicar o Yalu B5, porque lá está, ele protege a pele, mas parece que apliquei tipo uma água refrescante, um serum de água refrescante na pele, mas estou na verdade a protegê-la e deixou um glow muito bonito, não é um glow metalizado, porque ele não tem purpurinas absolutamente nenhumas, aliás, ele sai em transparente azulado, mas é um glow de hidratação bonito, parece que vocês aplicaram, sei lá. Parece que aplicaram um serum de ácido hialurónico e eu adoro. Ok, por fim, máscaras, máscaras para hidratar ou tratar a pele, máscaras no geral. Da Ordinary, sem dúvida que a máscara dá ácido salicílico, a preta, 2% dá ácido salicílico, que é ótimo para pelas mistas, aliás, ajuda muito para limpar os pores, ajuda muito com borbulhas, textura, o que quer que seja irregularidades, imperfeições, o que quiserem chamar, ótimo para pelas mistas, aliás, ajuda muito a refinar o grão da pele e a Peeling Solution da The Ordinary continua a amar também o sangue das inimigas, aquela máscara vermelha, boa da potente, estas duas são muito apotentes, portanto, cuidado, muito cuidado com tudo o que eu estou a dizer neste vídeo, pelo amor de Deus, vocês tenham cuidado, vocês tenham cuidado, porque eu não vou ser culpabilizada pelos vossos erros de skincare, porque eu não uso o skincare special, isso está bem? Pronto. Ainda máscaras com ingredientes ativos muito intensos, é cooking de ácido salicílico, também descobri este ano e é muito, muito boa, eu diria que é um bom dupe para a da The Ordinary, mas se calhar não tão intensa, mas que também é muito boa para pelas mistas oleosas e também tem ácido salicílico, mas depois também tem zinco, ajuda também a secar um bocadinho a proteção da oleosidade, acho que ainda assim acaba por ser se calhar um bocadinho mais gentil do que a da ácido salicílico da The Ordinary e acaba se calhar por secar um bocadinho mais uma pele bastante oleosa, gosto muito das duas, na verdade. O caso de hidratação é a Camellia da Chanel, é a Camellia Repair Mask, a Camellia Repair Balm Mask, é assim qualquer coisa do género, também já apareceu aqui várias vezes no canal, parece uma cera extremamente hidratante que vocês metem na pele e a vossa pele come toda a hidratação, é mesmo para nutrir a pele, não é propriamente hidratação água, é mais para nutrir, bem que ela também hidrata, é tipo hidratação e nutrição, mas é assim a mais pesada das duas que eu vos vou exagerir aqui e obviamente a Laneige Water Sleeping Mask, essa é tipo hidratação, água, vocês dormem com aquilo e acordam, parece que a vossa pele teve a beber água a noite inteira, é incrível, a pele fica refrescada, luminosa, repulpada, preenchida, é amazing, essa é de dormir, ai também tem outra, eu não pus aqui na minha lista, mas também tem outra que gosto muito, que é The Youth to the People, a Dream, acho que é Dream Mask, é uma amarela, aliás de todas as minhas máscaras de noite, de dormir, até que está mais tipo a chegar ao fim, também é ótima, também dá bastante hidratação. Ok, por fim, as minhas duas favoritas de lifting, portanto para firmeza é as mesmas que apareceram o ano passado e se calhar há dois anos, que é a da Kiehl's, a de hibiscos, que é para dormir, são as duas para dormir, são as máscaras, são as únicas máscaras que eu vejo mesmo alguma diferença em relação à firmeza, tipo lifting, a pele está mesmo tipo quase repuxada, é sem dúvida a da Kiehl's de hibiscos e a da Chanel, a Le Lift Máscara de Noite Recuperadora. Eu uso as duas, portanto, à noite, de vez em quando, não uso a toda hora, mas de vez em quando uso e são assim as minhas duas favoritas, a da Chanel é mais uma textura em gel e a da Kiehl's é mais uma textura cera, mas as duas fazem o mesmo género de efeito quando vocês acordam, a pele está mesmo puxadíssima e pá, está mesmo firme e maravilhosa. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, eu tentei resumir, eu tive imensos favoritos de skincare durante o ano, mas eu tentei resumir ao máximo, de certeza absoluta que eu me esqueci aqui de algum produto, se sentirem que está aqui a faltar qualquer coisa que eu falei durante o ano e agora não apareceu aqui nos favoritos, pá, digam-me nos comentários e eu digo-vos obviamente se continuassem favoritos ou não do ano e eu posso simplesmente ter esquecido, na verdade tentei ser muito concisa neste vídeo para não dispersar muito, por favor, tendo em consideração que eu não sou de skincare special, eu sou uma pessoa entusiasta de skincare, bastante entusiasta de skincare, que já aprendi umas coisinhas, mas tipo, a minha knowledge de skincare é um grão, uma agulha num palheiro, portanto, levem tudo isto com, with a grain of salt, não sei se isso se usa no português, é o... vão com cuidado com tudo que eu estou aqui a dizer, tirem as minhas sugestões, mas pesquisem muito bem antes de comprarem ou usarem o que é que seja e principalmente a misturarem ingredientes ativos, tenham cuidado e atenção e filtrem daqui o que vocês acharem que é pertinente e obviamente se tiverem informações pertinentes também para me dizerem tipo do género correções, quero obviamente saber os favoritos, os vossos favoritos, mas se tiverem correções a fazer-me em relação a skincare, etc, ou sugestões, tudo embaixo nos comentários que eu respondo sempre e agradeço sempre, 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 sempre as vossas informações e os vossos favoritos e as vossas sugestões e espero muito tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e publicar o canal e até o próximo vídeo.